Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal IslamTube. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer vídeos personalizados aí com as suas fotos. Pode ser fotos suas, da sua namorada, da sua esposa, dos seus filhos, de quem você quiser, tá? Usando o aplicativo Fotogrid. É um dos melhores aplicativos aí para você criar vídeos com as suas fotos. Bom, mas antes de estar mostrando o aplicativo para vocês, eu já peço que você já deixe o seu like, o seu gostei aqui abaixo do vídeo. É o seu like que me fortalece a estar trazendo esses vídeos bem legais todos os dias para vocês aqui em nosso canal. Então se você não deixou o seu like ainda, já taca o dedo aí no like. Bom, sem perca de tempo, eu já quero estar mostrando o app para vocês. É esse que você está vendo aqui na tela. Como eu já havia falado o nome dele, o nome é Fotogrid, tá? Você vai estar baixando ele aqui na descrição do vídeo. Vou estar abrindo para estar mostrando para vocês. Bom, ao abrir o aplicativo, você vai dar algumas permissões, tá? Quando você abrir o app pela primeira vez. E aqui, você vai estar arrastando para o lado esquerdo da tela. E vai estar indo até nessa opção. Slide show. Clicando aqui, já vai abrir algumas fotos suas, tá? Você pode estar escolhendo aqui a pasta que você quer de fotos na sua galeria. Aqui em cima, nessa setinha, tá? Então você clicando aqui, já vai abrir os seus álbuns aqui de fotos. Então aqui você pode estar escolhendo fotos suas, da sua namorada, dos seus filhos, da sua esposa. E fazendo um vídeo aí, né? De fotos personalizadas, bem legal. Então aqui eu vou estar escolhendo qualquer foto, só para servir como exemplo, tá? Também está mostrando para vocês como funciona aqui o aplicativo. Está entrando aqui em allpapes. Vou estar marcando aqui esses dois allpapes, tá? E se caso você queira pegar foto de outro álbum, você clica aqui novamente, ó. Nessa setinha aqui em cima. Escolhe outro álbum aqui, para você estar pegando mais fotos, tá? Então eu vou estar escolhendo aqui, é... Deixa eu ver qual que eu vou estar escolhendo. Bom, eu vou estar escolhendo algumas fotos aqui de AliExpress, né? Que são aqui algumas carteiras, tá? Então você seleciona aqui. Se caso você queira novamente selecionar fotos de outro álbum, você volta aqui em cima na setinha. E aqui você seleciona, tá? Então eu vou estar escolhendo mais uma vez aqui mais algumas fotos. Pronto. E aí eu já selecionei as fotos. Lembrando para vocês que você pode selecionar até 50 fotos, tá? E logo depois de você ter escolhido as fotos, você vai estar clicando aqui em Próximo. Clicando em Próximo, você tem essas duas opções aqui embaixo, tá? Você pode estar mudando também a ordem aqui das fotos, tá? Organizando. Você pressiona aqui em cima das fotos, ó. E organiza, tá? Fica bem mais legal, né? Aqui, como eu falei para vocês, tem como você adicionar mais fotos. E tem como também você redimensionar as imagens, tá? Clicando aqui, ó. Tá? Então aqui você pode estar alterando aqui, né? Ou apagando essa foto, tá? Então, eu já estive aqui organizando. Vou estar clicando aqui em Próximo. E olha só. Aqui temos essas opções aqui embaixo, tá? E tem um playzinho aqui, se você quiser dar um play para ver como ficou, tá? Então, vou estar dando Stop. E aqui, ó. Tem essa opção Video Clip. Clicando nela, você tem essas opções aqui, tá? Clicando aqui em Música, você pode colocar aquela música, tá? De fundo que você mais gosta, tá? Qualquer música aí que você quiser, você pode estar colocando. Clicando aqui em Duração, você vai aumentar aqui a duração da apresentação das fotos. Eu sugiro que você deixe por aqui, tá? 45.3, que aí vai ficar um tempo legal aí da exibição das suas fotos. E aqui temos a transição, tá? Eu sugiro que você deixe na transição aqui, aleatorial, né? Que vai aparecer todas as formas aqui para você. Aqui também temos a opção de você estar editando, tá? Se você quiser editar alguma coisa aqui, você pode também ajustando, recortando, tá? Tem várias opções aqui para você estar escolhendo. Então, vou estar clicando aqui na setinha, vou estar voltando. Está cancelando aqui, vou estar aplicando, tá? E pronto. Quando você configurar aqui, está o tempo, colocar a música, você pode estar clicando em Próximo. Então, já vai ser salvo aqui esse vídeo para mim, tá? Vou esperar salvar aqui, vai ser muito rápido, dependendo aí da quantidade de fotos que você colocar no seu vídeo. É muito rápido aí para estar salvando, tá? E aí depois você pode estar enviando para a sua namorada, né? Para a sua esposa, para o seu filho. Eu tenho certeza que ele vai gostar aí desse vídeo, né? Com essas fotos aí bem legais que você pode estar criando aqui no aplicativo Fotogrid. Bom, eu já quero te convidar a estar me seguindo lá no Instagram, tá, gente? O meu Instagram está aí na tela, é o Islontube Oficial. E o link também você vai encontrar aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode estar me seguindo lá. Quero te convidar também a estar participando do nosso grupo lá no WhatsApp. O link você vai encontrar aqui na descrição do vídeo também. E se você já está achando, né, essa dica bem legal ou achou essa dica bem legal, você já pode estar deixando também o seu like se você não deixou ainda. Então tá aí, galera. Vai abrir aqui um anúncio. Você clica aqui na tecla voltar do seu celular, tá? Para estar fechando aqui o anúncio. Deixa eu fechar aqui esse anúncio, gente. Tem que esperar aqui 5 segundos, né? Vamos esperar aqui. Pronto. Você clica aqui no X. E aí já foi salvo, né? O vídeo aqui que eu tive criando. Tá clicando aqui no X novamente. E olha só como ficou, né, gente? Vai ficar bem legal aqui o vídeo que eu criei, tá? Já vai ser salvo aí na sua galeria de fotos. Olha só que dica legal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e não deixou o seu like, já taca o dedo aí no like. Ajuda muito na divulgação. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Se você gosta do nosso canal, vai estar ajudando muito compartilhando os nossos vídeos. E se você é novo por aqui, é claro que eu não posso deixar de te convidar. Tá se inscrevendo em nosso canal e tá ativando o sininho de notificações. Bom, assim quando você ativar o sininho de notificações, vai aparecer o menu de opções. Você clica nele e vê se tá marcado para todos ou todas, né? Se não tiver, você marca para receber todos os nossos vídeos. E aqui na descrição, eu vou estar deixando esse AllPaype bem legal, tá? Um vídeo também, aonde eu ensino você a estar aplicando esses relógios aí na sua tela inicial, tá? Ou melhor, eu vou estar deixando tudo lá no nosso site. Aqui na descrição, você vai encontrar um único link de download. Clicando nele, você vai ser direcionado lá para o nosso site. Aonde lá você vai encontrar tudo. E aqui na descrição também, eu tô deixando alguns links de promoções da loja GearBest. Aproveite, tá? Lá você pode encontrar aquele smartphone que você sempre quis ter. Aquela câmera, aquele fone de ouvido, TV Box também, entre outros produtos. E o mais legal da loja GearBest é que você pode estar parcelando as suas compras em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Então, os links você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!